Olá pra todos, muito bem-vindos ao nosso canal, é muito bom ter vocês aqui comigo de novo. Vamos fazer uma receita hoje muito boa, deliciosa, rápida e fácil de fazer. E ainda é saudável. Vamos fazer uma torta crocante de aveia, morango e uva. Não pode ficar ruim, né? Vocês vão ver que o resultado é muito melhor que a expectativa. Vamos comigo? Aproveitando então pessoal, antes de começar a receita, deixa um like pra gente que faz toda a diferença. Pra vocês é super fácil, dá aquele apoio pro canal. Se inscreve se não é inscrito ainda, vem fazer parte da nossa família junto com a gente. E ativa as notificações que vocês vão estar sempre recebendo receita nova quando a gente postar. Vamos lá! Vamos começar então a nossa torta pela massa, tá? Pela massa que é uma farofa, né? Então vamos colocar aqui ó, manteiga sem sal, tá geladinha, tá? Precisa estar super gelada, mas é bom ela estar um pouco gelada, pelo menos. É, aveia em flocos finos, tá? Bem assim ó. Tem a farinha de aveia, aveia em flocos grossos e esse aqui que são os flocos finos. Farinha de trigo integral. E farinha de trigo normal. Agora vamos mexer tudo até incorporar toda essa manteiga e ela ficar uma farofinha úmida. Ela ainda tá, a manteiga ainda tá em meio em pedacinhos, tá? Mas eu não vou continuar mexendo até dar o ponto final, porque eu ainda quero acrescentar o açúcar. Então, agora vai açúcar demerara. E, pra dar um frescor aqui, uma acidez, raspinha de um limão. E vamos misturar novamente. Olha só, tá pronta a nossa massa. Ela ainda tem uns pedacinhos de manteiga aqui pelo meio. Mas é assim mesmo o ponto que a gente quer. Vai servir como base e como cobertura. Farofa pronta, massa. Agora vamos vir com uma forma, ó. Essa forma aqui, ela tem 18... Ah, assim não. 18 por 25, mais ou menos, tá? Eu untei ela bem com manteiga só. Não precisa enfarinhar, tá? Só manteiga. E vamos distribuir aqui a nossa farofa até forrar todo o fundo. Coloquei aqui. Agora vem com a colher e pressiona bem. Pra ela formar uma base mesmo. Bem niveladinha. Agora a gente vai entrar com o recheio. Recheio são morangos frescos. Eu deixei aqui inteiros, tá? E uva. Parece mirtilo, né? Se quiser mirtilo, framboesa, todas essas frutas agora... A gente tá indo pra final do ano, tem bastante no mercado. Mas essa uvinha sem semente aqui, nossa, faz o papel do mirtilo perfeitamente. Então a gente vem com os morangos e vamos distribuindo assim, ó. Vai botando eles de ladinho mesmo. Se for morango pequenininho, pode até colocar em pé, tá? Coloquei os morangos. Agora a gente vem com as uvas e vai jogando pelo meio. Nossa, essa torta é deliciosa. Vocês estão vendo como ela é fácil de fazer, né? Agora vem, ó. Sobrou a outra parte. A gente vem e joga por cima. Parte da farofa. Não faz mal ficar os moranginhos aparecendo aqui. Até fica mais lindo, tá? Dá só uma apertadinha pelos cantos aqui. Ela não fica uma torta compacta. Ela fica mais soltinha depois. Até pra dar mais a crocância dela mesmo, né? Olha só, pronta a nossa torta. Pronta pra ir pro forno. Eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. A gente vai levar ela por 50 minutos em média, tá? Fica de olho ali. Ela tem que tá bem dourada na parte de cima e vocês vão ver que os morangos já tão saindo o líquidozinho que eles estão cozinhando. Mas ali entre 45 e 50 minutos, tá bem dourada em cima. Pode tirar. Então, pessoal, voltando com a nossa torta crocante. Cara, tá uma lindeza isso aqui, né? Vamos falar a verdade, olha. Tá linda, tá perfumada, é fácil de fazer, é saudável. Só tem coisa boa. Agora vamos comer. Vamos comer que eu tô com vontade de provar isso aqui. Eu tô com expectativa e olha que eu já comi, né? Então vamos lá. Olha esse morango. Meu Deus. Nossa Senhora. É linda, mas pensa que é 10 vezes mais gostosa do que linda. E olha que já tá linda, né? Deixa eu provar só mais um pedacinho. Comer de olhinho fechado. Façam, pessoal. Faz aí que é rapidinho, é fácil. Nossa, e o resultado vai impressionar quem comer, tá? Essa era a minha dica de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Façam, deixem um like, se inscrevam no canal. E a gente se vê na próxima receita. Beijão. E a gente se vê na próxima receita. 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 E a gente se vê na próxima receita.